Quis saber quem sou, o que faço aqui? Quem me abandonou e quem me esquece? Perguntei por mim, quis saber de nós Mas o mar não me traz tua voz Em silêncio, amor, em tristeza, enfim Eu te sinto em flor, eu te sofro em mim Eu te lembro assim, partir é morrer Como amar é ganhar e perder Tu vieste em flor, eu te desfolhei Tu me deste amor, eu nada te dei Em teu corpo, amor, eu adormeci Morri nele e ao morrer, renasci E depois do amor, e depois de nós O dizer adeus, o ficarmos sós Teu lugar a mais, tua ausência em mim Tua paz que perdi, minha dor e que aprendi De novo vieste em flor, eu te desfolhei E depois do amor, e depois de nós O adeus, o ficarmos sós O ficarmos sós De novo vieste em flor, eu te três